Bom dia, hoje nós temos ele aqui, namorado verdadeiro, tem uns 8 quilos aqui, 8 quilos, 8 e meio. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, como hoje é sábado, tem feira aqui, onde a gente trabalha, o Celino, o que a gente vai fazer? Vou fazer umas postas, preparar aí, fazer umas postas bonitas, viu? Com nossos amigos que não querem, ah, não querem aguardar a limpeza, então você vai levar um peixe em posto, peixe fritinho, vamos lá. Eu vou limpar rápido pra galera, tudo hoje não é limpar rápido, é. Pô, eu quero pedir meus amigos aí, gente, pô, dá uma força lá no YouTube pra gente lá, galera. Dá uma força pra gente lá, lá tá a peixaria do Daniel, ajuda a gente lá, dá uma moral lá, compartilha lá, dá um... deixa um comentário lá, deixa um like, ajuda a gente lá também. Instagram também, né paciente? No Instagram também, dá uma moral aí, galera. Ajuda a gente divulgar esse trabalho aí bonito aí, com amor, tá galera? Trabalho, trabalho deixo há 26 anos, o passo daqui é com amor, tá? Com amor mesmo. Tchau. 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 Valeu, obrigado, meu irmão. Juntos. Obrigado, caixinha galera! Valeu, Felipe! E esse peixe é uma delícia, não é, pra você? É, como é que é? Carne branca é peixe nobre, não é? É isso, meu irmão Valeu, meu querido Obrigado aí Só a Viviane mesmo Valeu, meu irmão A limpeza tem que ser com excelência, né, galera? Agora aquela... O que acontece aqui? Tá vendo? Por ele ser um peixe redondo Não vou fazer aquelas postões de as árvores que vai ficar feio Fazer o quê? As postas comerciais O pessoal lá da... Mandar um abraço pra rapaziada lá da casa do peixe Meu amigo Thiago Pastor Marcelo Gente, obrigado aí Você se suplementar Um abraço aí Pastor Marcelo, meu parceiro Tá aqui Dá o pão Ih, olha, vira esse canto aqui, filho Filma aí Dezesseis e vinte Bora aqui, galera E agora é a prova dos novos Olha a carne desse peixe Olha a carne desse peixe, gente E a porta é xerox, né? Não é, você? Tem que ter esse negócio de desigualdade, ó Todo mundo é todo mundo Olha, ó Todas elas com cinco centímetros de... Olha aí Agora aqui a gente vem aqui, né? Aqui, ó Aqui, ó Francisca, ó Tem que pagar Todas elas com remembrance O senhor Dezesseis e vinte Lá Ali Quem Para notifications Adeig Quanto T Covid Então alle Diz Da Bom dia aí, obrigado a todos aí Que é um sábado abençoado Curte o nosso vídeo lá no YouTube também, galera Peixaria do Daniel Dá uma força lá Valeu, galera, obrigado